Olá, raio de sol! Eu sou o Orhan, irradiando a minha luz para que ela se onar à tua. Sejam muito bem-vindos, Librianos! Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você, combinado? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a curtir, comentar e compartilhar os vídeos, que a sua interação é sempre muito bem-vinda e muito importante. Inclusive, é a sua interação que define a ordem de postagens dos vídeos na semana que vem. Então, quer que o vídeo de Libra seja um dos primeiros a serem publicados, já deixa aí o seu gostei, o seu comentário, envia o vídeo para todo mundo, combinado? Vou começar hoje com o Baralho Cigano. Vamos ver aqui qual é a mensagem, conselho, confirmação, direcionamento para vocês. Meu Instagram, arroba irradiar-se, viu? A magia está no ar. Ia falar a magia do amor, né? Aí depois vem a música. A magia está no ar. Porque aqui nós temos ainda um poder espiritual. Nós temos aqui Librianos manifestando um amor. Porque a carta da magia, ela fala do nosso livre-arbítrio. Ela fala do nosso desejo, da nossa energia, da gente direcionando a nossa energia, sobretudo a nosso favor, né? Junto da carta da espiritualidade e dos sentimentos. É como se você estivesse fazendo técnicas de visualização, meditação, meditação de alma gêmea, né? Você deseja viver esse amor, tá? E você está manifestando aqui uma relação amorosa, né? A espiritualidade atendendo as suas preces e trazendo para você o amor que você está pedindo, viu? Isso aqui é uma confirmação hiper, mega, ultra para algum Libriano, né? Vamos ver o que mais. O que mais para Libra? O equilíbrio cigano. O equilíbrio fala da nossa casa, os ventos. E chega, aqui tem uma força de Ansan, né? A força de Ansan, ela sempre vem trazendo uma velocidade, um movimento, um furacão mesmo, né? E essa pessoa vai chegar chegando, né? Ou uma mudança muito rápida. De repente, eu já namoro e a gente decide que a gente vai morar junto. Ou, de repente, a gente decide que vai casar. Eu sou pedido de noivado e a gente vai casar, né? Porque aqui nós temos a casa com o cigano. Eu vejo alguém indo morar com um parceiro. Ou você mudando, indo morar na cidade dessa pessoa. De repente, eu estou num relacionamento à distância. Estou indo morar na cidade dessa pessoa. Estou indo morar com essa pessoa. Pode ser alguém que você conheça, um outro contexto aqui. Um amor que você conheça através do seu trabalho. Através de uma viagem que você faz de trabalho. No seu ambiente de trabalho. Ou que seja no mesmo ramo profissional que você também. Ou alguém que você conheça através da espiritualidade. Em algum curso espiritual. Em alguma igreja que você vai. Em alguma casa de umbanda. Em algum templo espiritual que você vai. Você conheça esse parceiro aqui. Mas tem alguém novo aqui. Ô Libra. Tá? Pra quem está sozinho, tem alguém novo. Pra quem já está namorando, tem um movimento aqui que acontece. E que, de certa forma, esse movimento, ele traz uma estabilidade maior pra essa relação. Um comprometimento maior pra essa relação. Tá? Vejo muitos aqui que já namoram indo morar junto. Ou casando, né? Ou casando. No mínimo, assim, no casando no... De repente não faz uma festa de casamento. Mas casa no... Como chama? Cartório. Obrigada pra quem soprou. Cartório. Tá? Vamos ver o que mais, Libra. O que mais pra você? Mas essa pessoa chega, tá vindo. Vem rápido. Tá? E você tá magnetizando. É como se você precisasse entender, Libra. Que esse poder você tem. E você tá atraindo isso pra você. Um encontro muito especial aqui. Que tem muita chance, inclusive. De se direcionar pra um casamento. Ou pra uma união mais estável. Não vejo bobeirinha aqui, não. Não vejo alguém que você encontra e aquela ficadinha de uma vez só. Não. Não vejo isso. Tá? Quatro de espadas. O seu poder está te curando. É como se você, Libra, através da sua dedicação, dos seus estudos, do seu comprometimento espiritual. Você estivesse trabalhando incessantemente a favor de se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa curada e uma pessoa livre pra viver a vida que você sempre sonhou. Eu vejo você focado plenamente em você. Em trabalhar seus... Por um lado, né? Porque nós temos aqui Librianos que também querem o amor. Mas ao mesmo tempo que você quer o amor, você tá se melhorando. É como se você estivesse se tornando o amor que você gostaria de encontrar. Sabe? Eu quero viver um amor. Então eu tô me dedicando a trabalhar meus traumas. Estou me dedicando a trabalhar minhas limitações, minhas inseguranças. Estou tendo hábitos mais saudáveis. Estou comprometido, comprometida de fato com a espiritualidade. É um tempo de cura profunda. E um tempo onde você está se reestabelecendo. Se reconectando com todo esse poder que você tem espiritual, Libra. Você tem um dom de cura muito profundo. E todo curador primeiro cura-se. Todo curador que vem pra essa terra, ele passa por situações onde ele precisa se curar. Porque aí ele entende o poder que ele tem. E você, Libra, está passando por isso. Aqui no fundo nós temos o 3 de ouros. Que fala de um caminho tomando forma. De um caminho que tem tudo pra vir e ficar. Um caminho que já traz retornos. Por exemplo, quando a gente fala de profissional, a gente fala de uma empresa nova. Mas que já traz lucro. Já conquista clientes. Aqui também fala de amigos. Chegando pra te apoiar numa nova fase. Um novo empreendimento. O que mais para Libra? Ei, Libra, se preparem. Inclusive, eu acabei de falar de novo amor também pra leão. Então, quem sabe seu amor é leonino? Vai lá ver a tiragem de leão. Alguns aqui podem estar lidando com leão. Vocês sabem que Libra e leão dá um match ótimo, né? Então, ó, fica a dica. Fica a dica, hein? O que mais? O que mais pro leão? Comemoração. Olha aí. O que mais pra... Ó, o que mais pra leão? O que mais pra Libra? Comemoração. Conquistas. Aqui fala, inclusive, de celebrando casamentos, tá? Noivado, festas, assim. Eu estou celebrando um caminho que ainda é inicial, mas que ele traz consigo uma importância, uma segurança muito grande. Sabe quando você, por exemplo, uma festa de noivado? É uma nova etapa, mas é uma etapa com muito mais comprometimento, com muito mais segurança, seriedade. Entenderam? É isso que a carta do Quatro de Paus fala. Também fala de amigos, celebrando novos amigos, novas parcerias, né? É um momento de festa pra vocês. Viu, Libra? Celebrando a sua nova casa, de repente. Né? De repente, conhecendo a família do crush. Né? Claro, se nós estamos falando de um movimento desse, né? Você apresentando essa pessoa pra sua família, essa pessoa apresentando você pra família dele ou dela. O que mais pra Libra? Olha, ó meu Deus. Seis de Ouros. A oportunidade que você pediu a Deus. A carta do Diabo junto do Quatro de Espadas. Estou me curando desse ciclo de manipulações nos relacionamentos, de relacionamentos frustrados, de relacionamentos tóxicos, de relacionamentos abusivos. Muitos librianos que passaram por relacionamentos abusivos, por muitas traições. Traições não só no sentido literal, mas o sentimento de ser traído, muitas vezes. De não ser reconhecido, de não ser valorizado, de não ser admirado. De ser tratado como qualquer coisa, sabe? Então, é você curando todo esse padrão aqui, todo esse ciclo aqui, né? E você vivendo, de fato, a oportunidade que você pediu. O Seis de Ouros, ele sempre traz a luz no fim do túnel, depois da crise, né? Ajuda a oportunidade, a resposta. E você celebra a chegada. Você celebra essa conquista, tá vendo? E duas cartas onde você não está sozinho. Ou seja, tem novas amizades, tem novas relações aqui, com certeza, tá? Vamos ver o que mais, Libra, pra vocês. Inclusive, aqui, Libra, um parênteses, né? Tem uma oportunidade profissional ou financeira que vai ser muito importante pra você. Uma proposta que vão te fazer, um convite que vão te fazer. Vai surgir do nada, mas vai ser muito... Vai surgir do nada, mas vai ter muita importância na sua jornada. É como se fosse uma porta que se abre para grandes feitos profissionais, tá? De repente, alguém que tem uma certa relevância na sua área, percebe o potencial do seu trabalho e te faz uma proposta. Ou um novo convite de você trabalhar de uma nova forma, entrar em um novo projeto profissional. Ou fazer o que você já faz, mas de uma nova forma, de repente, vinculada com outras questões. Tá surgindo isso. De repente, eu sou, sei lá, uma profissão aqui, jornalista. E aí, me surge a oportunidade de eu trabalhar com jornalismo, mas num nicho mais específico, mais direcionado de arquitetura, por exemplo. Entendeu? Então, eu vou associar o que eu já faço com uma outra questão que vai me trazer um impulso, uma renovação, que eu vou precisar me readaptar, me reinventar, mas que vai ser muito bom, vai ter um potencial muito grande, né? Porque é um diferencial. Tudo, 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 tudo. Excelente. Excelente essa oportunidade. Ou alguns podem estar sentindo, tendo essa ideia de criar um projeto, tá? Poxa, eu gosto muito de tal coisa e de tal coisa. Por que não fazer, tentar juntar os dois, né? O que mais para Libra? Simplicidade é a carta do trabalho, mas essa carta, em específico, ela traz uma colheita também. Ela me remete muito ao plantar e colher, né? Então, é você recebendo ao mesmo tempo que você... É como se você recebesse algo que é fruto do seu merecimento. Lembra que nós falamos aqui que você está focado em autocurar-se, em melhorar-se como pessoa? O foco é você, né? Você sendo feliz, você se realizando, você conquistando. E você trabalhando incessantemente até aqui, de repente, alguns se cobram demais, né, Libra? Você cobra demais de si mesmo para acertar o tempo todo. Então, isso pode futuramente ser um problema. Mas aqui eu vejo que está te trazendo uma recompensa nesse momento da sua vida. Caíram, né? Então tá. O louco, o bobo, se jogando em um novo mundo. O início, de fato, de uma nova jornada. O bobo é uma carta linda, né, gente? Fala sério. De certa forma, ele traz também essa inocência, esse caminho novo que eu preciso conhecer, essa possibilidade nova que eu preciso entender como funciona, eu preciso me adaptar, eu preciso ser resiliente, eu preciso estar aberto a novas possibilidades, mas eu quero viver. Eu anseio por viver isso, eu sinto prazer em viver isso, eu quero me jogar, eu quero me lançar nisso. Então é um ato de coragem também. Ó a carta girando aqui. Da concessão... Não, não. Se bem que a carta da concessão, ela fala dos seis de ouros, né? Seis de ouros e seis de ouros. Que no significado em específico da carta, ela fala disso, da ajuda que chega depois de um período de crise. Agora, nessa carta específica do osho, perceba a ilustração... Olha a diferença, é a mesma carta, seis de ouros e seis de ouros. Mas olha a diferença na ilustração das cartas, perceba. Por isso que o tarot que a gente usa, a temática do tarot, o tipo de tarot que a gente usa, interfere muito na mensagem. Olha a diferença das ilustrações pra mesma carta. Entende? Então por isso que a gente também, ó, você que é tarólogo, taróloga, tem que procurar um tarot que você se identifique muito, né? E flutuar pelas nuances de uma mesma carta, né? Essa carta traz um significado intrínseco muito positivo. Perceba que é o auxílio que eu recebo. Essa carta também traz o auxílio que você recebe pelos seis de ouros, mas ela traz a concessão, que fala de pactos de mediocridade. É aquela situação onde eu... E perceba que com o louco você tá deixando isso pra trás, né? É aquele relacionamento meia boca. Ah, eu finge que eu tô feliz, a outra pessoa finge que tá feliz, a gente vai fingindo junto. Ou aquele trabalho que você tá insatisfeito, mas tá fingindo que tá tudo bem. Sabe? Tem uma insatisfação, mas a gente finge que não tem. Exatamente essa carta é concessão. A gente não dá as mãos e finge. Mas sabe aquela pessoa que vai fingindo? Tem muito isso no interior de relacionamentos que já são falidos, frustrados, mas a pessoa vai fingindo que tá tudo bem. Ela não quer nem falar sobre isso. Sabe? E é como se fosse um acordo que é traçado, sem ter sido traçado, mas... Vocês entendem essa energia? Então, de repente, aqui, Libra, seja a hora de você reconhecer e olhar pra aquela questão que você não quer olhar. Porque eu vejo você deixando pra trás uma relação... Ou pode ser um ciclo, né? Pode ser um padrão que você tá deixando pra trás. Mas pra alguns pode ser uma situação específica. Inclusive, eu posso estar falando aqui de um padrão familiar. Daquelas picuinhas, sabe? Nossa! Eu não concordo com várias atitudes do meu tio, ou da minha mãe, ou do meu pai, ou da minha avó. Mas pra manter a relação, eu vou fingindo que eu não vejo. Ou não concordo com várias atitudes do meu atual marido, ou da minha atual esposa. Mas pra manter a relação, eu vou fingindo que tá tudo bem. Eu vou fazendo vista grossa. Entendeu? Então, é uma situação assim. Agora, a carta do silêncio, ela traz muito um poder intuitivo. Perceba o tamanho da lua aqui na testa, no terceiro olho. A lua é a própria carta que representa o oculto. A própria carta, não. A lua é o próprio símbolo do oculto, da intuição, da energia yin. Então, você aqui, muito afiado com a espiritualidade, Libra. Muito em ressonância espiritual. Inclusive, lembra que falamos do seu poder de cura? Aqui você também tem um poder de canalizar mensagens, de intuir situações. Então, de repente, você recebe muitos blocos, muitos blocos energéticos, assim, e você precisa aprender a interpretar esses blocos, reconhecer esses blocos de energia, porque você recebe. De repente, eu tô do lado de alguém, e, nossa, eu sinto uma vontade enorme de falar pra... Sendo nada. Eu sinto uma vontade enorme de falar pra aquela pessoa tal coisa. E eu não falo, porque, nossa, que doideira, né? É o que essa pessoa vai achar. Mas é a espiritualidade usando você pra passar uma mensagem. E eu sou libriana, vocês sabem, né? Então, e no trabalho de... Eu me identifico muito com essa questão aqui, que eu acabei de abordar. Porque aqui no trabalho com o Tarot, que eu desenvolvo aqui no canal, eu recebo muito isso. São blocos de energia que vêm, e você precisa falar. Você não pode questionar, porque você precisa falar, porque se vê é porque é pra alguém. Então, mesmo que pareça loucura, mesmo que pareça que não tem nada a ver, fala, porque vai ser pra alguém, é pra alguém. E sempre nos comentários, ou no direct, ou no e-mail, eu recebo a confirmação, Isabelle, aquilo que você falou era pra mim. E era aquele bloco que eu simplesmente deixei fluir. Entende? Vamos ver o que mais. Olha aí, adeus ao passado, chega de uma vida mecânica automática, não é hora mais disso, e uma xícara de chá. Você aprendendo a se valorizar, você aprendendo a se priorizar, a colocar-se, a colocar-se em, como protagonista da sua própria história. Ou seja, eu parei de fazer as coisas, eu não quero mais fazer nada pra agradar os outros. Não quero. Sabe, por muito tempo, eu perdi tempo, e perdi vida, e perdi energia, fazendo coisas que eu não queria pra agradar os outros e manter relações. Agora, quer saber? Chutei tudo pro alto. Não tô nem aí, não quero mais. Essa é a postura, Libriano. Vamos ver o que mais. O que mais pra Libra? Bens são disfarçadas. Olha, algo com potencial gigantesco que tá chegando, pode ser inclusive algo que você não vai dar nada por ele. Lembra que eu falei que vai ser algo muito intenso, muito do nada, um rebuliço aqui na sua vida? De repente, venha de uma forma e de um jeitinho, com uma carinha, que você vai falar assim, hum, é isso aí que a Wuhan, que a Isabelle falou, que seria, é isso aí, será? E meu amor, vai te surpreender, viu? O que mais? Os portões do céu. Ah, gente, é o universo te presenteando, olha aqui, os portões do céu com a gratidão, você celebrando, né, você agradecendo, você extremamente feliz com essa conquista, com essa porta que se abre, que pode ser, lembra que eu falei também do contexto profissional, entende? Mas de uma realização muito profunda, Libra, algo mágico mesmo, tá? Mágico. É como se abrisse pra você as possibilidades de uma nova vida, de um novo caminho, de se renovar, de se reinventar mesmo, tá? Seja no âmbito profissional, seja no âmbito afetivo, seja nos dois, né? O que mais pra Libra? Mais uma, por favor. Mas são as bênçãos descendo sobre você, Libra, essas duas cartas, calma aí que eu vou mostrar, peraí, deixa eu tirar mais uma, eita, pulou. A busca, perceba que essa carta você vai embora, né? Você vai em busca de si mesmo, você vai em busca da sua realização, né? E leva só o que é essencial. A esperança, essa carta da esperança em si, ela traz uma energia de muito otimismo, de muita festa, de comemoração, de um gostosinho assim no coração, no peito, né? Mas ela representa também uma energia de reencontro, perceba? É como se a gente, nossa, a gente esperou tanto pra viver isso, a gente esperou tanto pra se abraçar, pra se, sabe? Então é aquela relação que você realmente quis muito, desejou muito e aqui acontece, perceba? Que lindo! A gratidão com os portões do céu e a esperança. Você vive, você consegue e perceba que aqui é uma energia muito grande das bênçãos sendo concedidas a você. É como se, de fato, abrisse pra você uma porta pra você se realizar nesse âmbito da sua vida. e você de braços abertos assim pra receber. Cai sobre mim felicidade, alegria, realização e as portas do céu abertas. Os anjos trazendo, os guardiões trazendo pra você esse grande amor, essa grande celebração aqui que você vai viver. Certo, Libra? Então, é isso. Meu Instagram arroba irradiar-se um grande beijo e nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho e até lá! Tchau!